Você precisa ter esse movimento que eu tenho no chão com esse burro. Agora eu estou segurando bastante, soltei, ele estava leve, mas eu segurei um pouco mais. Eu quero que o animal, na guia, ele cruze muito a mão. Você vê que a hora que eu estava brincando com ele, dando um recuando aqui, jogando ele para lá e para cá, para ele cruzar a mão, para ele apoiar no pé. Eu preciso ter um cavalo, eu preciso ensinar o cavalo, toda hora que eu estiver no chão, que eu bater a mão na rede e puxar, ele tem que vir. Então, quando eu faço isso daqui com o meu animal, que eu estiver montado nele, puxar a rede aqui, Então, eu estou aqui montado nele, eu falei como se estivesse montado. Eu puxei a mão aqui, olha o que o meu burro faz, cruza a mão, olha o pé dele. Olha o pé dele movimentando. Se eu não tiver esse movimento do pé entrar embaixo do corpo, ele está entrando pouco ainda, o pé entra embaixo do corpo, a mão cruzar pela frente, ele trava, ele tem a coluna reta. Ele trava e ele vai empinar. Então, a primeira coisa que faz, abre a mão, montou, ameaçou para pular, você abre a mão e entorta o pescoço dele. Entortei o pescoço do meu animal, entortei a coluna dele, automaticamente, se ele tiver um pouquinho de treino, ele vai entrar com o pé embaixo do corpo. Se ele entra com o pé embaixo, ele perde o apoio para empinar. Então, o cavalo vai pular, por isso que eu bato bastante na tecla de desengajar a garupa, cruzar a paleta, antes de montar. Para que eu montasse qualquer frescura que ele tiver, eu abri a mão, automaticamente ele já cruza. Ele já começou a ligar aqui o canto da boca, o pé tem que entrar embaixo do corpo. Toda hora que fizer isso, o pé tem que entrar lá. Olha o pezinho, entra embaixo do corpo. Toda hora que eu puxar a frente dele, o pé tem que entrar embaixo do corpo. Ele não consegue empinar, não tem apoio para empinar. Então, volta no chão, cria um pouco de movimento no chão e você vai ver que ela vai mudar em cima. Porque você vai poder pedir em cima e ela vai te atender.